Teve início em todo o estado a operação recaptura de foragidos da justiça na área do 11º Batalhão da PM Atividades visando a recaptura de todas as pessoas que foram beneficiadas com a saída temporária por indulto e não retornaram à respectiva unidade e foram intensificadas Em Manhuaçu, olha só, um homem de 30 anos foi recapturado e preso no distrito de Ponte do Silva Já na cidade vizinha de Manhumirim foi registrada a recaptura de um foragido de 20 anos que tem a participação no crime de roubo, ele foi localizado e com ele uma bucha de maconha durante a busca pessoal